O governo federal autorizou que beneficiários de programas sociais como o nosso Auxílio Brasil realizem empréstimos consignados, mas minha gente, vocês tem que ter muito cuidado, viu? Porque o que é ou pode ser uma boa notícia, pode também se transformar numa grande dor de cabeça pro resto da vida se você não tiver aí planejamento. Então atenção, eu vou pedir a ajuda da minha amiga Duy Borges, vem pra cá. Duy Borges vai chegar agora trazendo não só essa informação, como também algumas dicas pra que você, se precisar fazer esse empréstimo, possa ter todos os cuidados pra não se atrapalhar e prejudicar toda aí a sua economia da sua casa. Não é assim, Duy? Diga lá, bom dia. Oi, Anny, bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. É isso mesmo, né? O pessoal tá com muita dúvida ainda em relação ao empréstimo consignado, principalmente você que está nos assistindo, que recebe o Auxílio Brasil, também é BPC. A gente vai esclarecer tudo agora. Vou conversar com o economista Carlos Cássio Bezarria. Ele vai explicar pra gente melhor a respeito desse empréstimo. Há uma dúvida ainda em relação a isso, né? Muitos especialistas ficam, questionaram e criticaram esse benefício, né? Por conta da vantagem e desvantagem. As famílias que já estão passando por dificuldades, será que é bom pra elas aceitar e pedir esse empréstimo consignado? Então, a gente vai esclarecer pra elas agora qual o impacto que isso vai acontecer na economia dessa família. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Anne. Bom dia a todos. Bom, como quase tudo na vida, né? Existem vantagens e desvantagens, né? Quais são as principais vantagens? É que o crédito consignado, ele é aquele, entre as modalidades de crédito, aquele que possui menor taxa de juros ou está entre as menores taxas de juros. Então, de repente, uma família que já possui uma dívida hoje, ela pode pegar esse empréstimo, esse novo empréstimo, utilizando taxa de juros consignado, que é menor, para sanar uma dívida antiga ou, pelo menos, amortizar a parte dela, que tem uma taxa de juros maior e, com isso, pagar menos juros, né? Consumir também é um fator importante para a economia. Então, essa é uma das justificativas, inclusive, do governo para aumentar a margem do consignado, para que as pessoas possam consumir mais e amortizar um pouco os efeitos da crise. O lado negativo, né? Recentemente, a PI que lançou uma pesquisa sobre dados sobre endividamento no Brasil, né? E mais de 70% das famílias brasileiras, inclusive, foi o maior número registrado desde o ano 2010, estão endividadas. Então, pode ser mais um fator aí que possa contribuir para o endividamento das famílias. Seria para facilitar que essas famílias que tenham esse crédito para poder pagar as contas, mas também pode ser um perigo? É, as famílias têm que ter o hábito, né, de manter as contas sob controle, né? Fazer um registro de receitas do domicílio, ou seja, eu sei o quanto que eu recebo por mês, eu sei quais são as minhas fontes de receita e ter aquele cuidado também com as suas despesas, né? Pequenas despesas fazem toda a diferença. Então, tem que ter esse monitoramento, esse cuidado para não entrar no endividamento. Anny, antes de voltar para você, eu vou só exemplificar aqui, porque é 40% do valor que é recebido. Então, a pessoa que recebe o Auxílio Brasil recebe 400 reais, lembrando que é em cima desses 400 reais e não dos 600. Então, quanto essa pessoa poderia pegar de empréstimo? É, nós temos duas situações, né? Os aposentados e pensionistas, por exemplo, eles podem consignar até 45% da sua renda. Então, vamos supor que o aposentado ganha 10 mil reais. Com 45%, ele pode consignar até 4 mil reais e 500, né? Já o beneficiário do programa social, 400 reais, ele pode consignar até 40%, que daria em torno de 160 reais. Muito obrigada pelas informações. É isso. Então, dúvidas esclarecidas a respeito do empréstimo consignado para você aí que recebe o Auxílio Brasil. Então, a gente mantém, Anny, aquele recado que tenha cuidado, veja suas contas, veja se é preciso mesmo você receber e pegar esse empréstimo para poder ficar melhor aí na sua casa. Se não, pode evitar porque é empréstimo. A gente sabe que tem juros, ainda não foi definido quantos juros vai ser em cima desse empréstimo. Vai depender aí de cada banco. Recado dado e muito cuidado. Anny, volto com você. Obrigada, viu, Duy? Agradeço aí pelas informações. É verdade, né, meu povo? Tem aí o benefício, mas tem que ter muito cuidado. 7h45, vamos falar de eleições a partir de agora? 7h45, vamos falar de eleições a partir de agora?